Não, não, nem tanto, vai, é a Quinta. Que isso, cara? É uma cobra, caralho? Não, não é uma cobra, é um pinto. Não, mas que pinto. E o Quinta? Você já conheceu o Quid? Ah, eu conheci, sim. Você já fez cena com o Quid? Não foi uma cena, foi na apresentação das Brasileirinhas, na minha saída. Foi na minha saída ou foi na minha entrada? Não lembro, mas eu peguei ele. Mas você pegou, pegou? Pegou de meter? Peguei de meter, tem outro jeito de pegar? Caralho, não sei. Caralho, você pegou de meter aqui de bengala? Sim. Suave? Conta pra nós. Não, suave, não foi suave. Suave, assim, não foi tudo o que eu esperava. Não estou falando aqui mal do Quid, mas assim, não foi o que eu esperava. Porque assim, eu tive uma expectativa e ela não foi muito legal. Detalhes pra nós, pelo amor de Deus. É assim, é grande, é grande realmente. Muito grande? Como dizem. Vai pra fazer aí. É grande mesmo. Fez? Não, é grande, tipo, é o meu, é meu braço, assim. É o antebraço. É meu antebraço, mais ou menos. Que que é isso, cara? Só que o que acontece, assim, não seria um pau que eu pegaria de novo. Não tem sangue no corpo dele pra poder deixar o bagulho um monstrão. É, não é essa questão, assim, também, além de não ficar 100%, né, também tem um negócio assim, você, as pessoas que têm um pau grande, elas têm que ter um cuidado na hora de fazer as coisas, porque senão ela pode acabar ferindo, machucando, entendeu? Então, todas as pessoas dotadas que eu já saí, que eu já transei, enfim, todas elas tinham a percepção, a consciência que tinham um pau grande, então elas tinham um cuidado na hora de fazer sexo, porque, ó, o cara tem um pau desse tamanho. Se ele for meter de uma vez na menina, e ela não estiver preparada, não tiver as preliminares, tudo, você vai quebrar a menina, né? Mas o que ele te machucou? Não, ele não chegou a me machucar, porque, não, foi uma cena vaginal, não foi anal. Eu queria ter feito anal com ele. Anal? Anal é um bagulho, pelo amor de Deus, cara. Não, é tranquilo. É super... Mas por que você sentou essa parada do machucar? Não entendi. Você é louco, cara. O dele não foi, porque ficou incômodo. Não, não foi incômodo porque eu tava por cima, mas assim, a questão é assim, já tá lá dentro, tem necessidade de você ficar enfiando até mais embaixo ainda? Eu tô por cima, deixa eu controlar o negócio. Gente... Tipo isso, então assim... Mas você chegou a trocar essa ideia com ele? Não, porque foi muito rápido, foi bem na minha saída. Sim, foi bem na minha saída, mas eu consegui sentir prazer, apesar disso, eu consegui sentir prazer com um pau dele. Uma cobra também. Não, eu consegui, apesar disso, eu consegui ficar... Não sei se foram as câmeras, porque eu gosto muito de ser vista, eu sou muito exibicionista. Mas eu consegui sentir prazer e consegui chegar lá. Real? Eu consegui chegar lá real? Não. Mesmo com um negócio assim. Mas você não faria de novo? Não, não faria. Ó, por exemplo, o Big Mac. O Big Mac, ele tem os dois... É, Big Mac? O Big Mac é um outro ator, que também tem um negócio muito grande. Por exemplo, é... Eu gravei a primeira vez com o Big Mac e tipo... Eu olhei assim e falei, caramba, que negócio louco. Nossa, é muito grande, nossa, que que é isso? E eu falei assim, ixi, será que eu aguento? Mas nós fomos. E deu super certo. E a cena foi anal. E foi super de boa, tranquilo. Eu faço anal muito tranquilamente. Ah, é? Dói. Dói. Eu não sinto... Nem na primeira vez deu uma... Não, não. A primeira vez que eu fiz foi com o cara que eu perdi a minha virgindade. Ah, já meteu... E foi... Não, eu que ofereci. Não foi bem assim. Você perdeu a verdade de falar, come o meu cu? Não, eu pedi pra ele comer o meu cu. Porque ele tava tentando meter na minha buceta e não tava dando certo. Porque minha pepeca era toda lacradinha, pequenininha. Ela ainda é assim. E aí eu pensei assim... Porque eu ri? Porque o pessoal não acredita que eu sou apertadinha. O pessoal não acredita. Eles acham que não é. Mas enfim... Não tava dando certo. Eu pensei assim... Bom, vamos num lugar diferente. E aí, assim, na primeira vez ele foi super amorzinho. Foi super de boa. Foi colocando devagar, assim. Nossa, foi... Sexo anal, assim... Minha primeira experiência foi incrível. Carai, acho que você é o único pessoal do mundo que fala que ele falou. Meu, a minha primeira... É sério. Minha primeira experiência sexual, assim, de sexo anal foi incrivelmente gostosa. Muito bom. E a segunda já não. Foi boa também. Só que aí ele foi com mais potência. Ele foi já... Porque a gente já tinha feito a primeira vez com amorzinho. Aí a segunda vez foi selvagem. Eu gostei do mesmo jeito. Mas era o que? Seu namorado? Um ficante? Era só ficante só. Só ficante, é. Caralho. Caramba, que bagulho louco.